A Polícia Militar realizou a prisão de algumas pessoas que comercializavam armas de fogo. As apreensões foram na área rural das cidades de Virgem da Lapa e Francisco Badaró. O aspirante da PM, Danilo Guedes, gravou um vídeo. A Polícia Militar recebeu informações dando conta de um comércio ilegal de armas de fogo nas comunidades povoado das Almas, na zona rural da cidade de Virgem da Lapa e no povoado Vila São João, já na cidade de Francisco Badaró. Depois das informações, as equipes diligenciaram nos locais onde averiguaram que estaria ocorrendo um comércio ilícito de armas de fogo envolvendo três indivíduos, sendo que eles teriam trocado um cavalo e determinada quantia em dinheiro em um revólver calibre .32 e algumas outras armas. Os militares da cidade de Virgem da Lapa conseguiram realizar o rastreamento e localizar dois indivíduos residentes no povoado das Almas e realizaram a apreensão de três armas de fogo, dentre elas duas espingardas e uma garruxa tipo polveira. Ainda os militares de Francisco Badaró, eles realizaram diligência na zona rural, no povoado Vila São João, tendo sido localizado esse terceiro envolvido o qual teria em sua posse mais duas armas de fogo, sendo elas um revólver calibre .32 e mais uma espingarda tipo polveira que estavam escondidas próximo à sua residência. essas armas foram apreendidas e foram conduzidas juntamente com os envolvidos até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A gente já tem que ver com os dois indivíduos .32 e delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A gente já tem que ver com os dois indivíduos .32 e delegacia de Polícia Civil para as demais providências. e 11.36 e 12.31.